Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês essa linda caixa convite para padrinhos. Gente, olha que linda! E eu vou estar ensinando tudinho, passo a passo, para vocês. Espero muito que vocês gostem! Para a gente estar fazendo a nossa caixinha de convite, a gente vai estar usando, ó, eu estou usando aqui uma caixinha de MDF, essa é 16 por 16, tá bom? Aí, eu vou estar aqui que a gente vai precisar de tecidos, tá bom, gente? As medidas dependem do tamanho da caixa que você vai fazer, tudo vai depender, tá? Mas a gente vai precisar de tecidos, ó. Para mim, fazer as duas caixas, eu comprei 40 cm de tecido, tá? E deu para fazer as duas certinho, tá? Então, a gente vai precisar de tecido, conforme eu for usando, vocês vão ver. Para que, ó, mas já estão todos recortadinhos. Conforme eu vou fazendo, eu vou falando mais ou menos para vocês o tamanho, tá? Mas tudo depende da caixa que você vai usar. Um pedacinho de corino também, tá? Que vai ser o fundo da caixa, mas vocês também podem usar o mesmo tecido. Aí, a gente vai precisar, ó, de papel, tá bom? Aqui tá impresso, tá bom? Ó, o convite que vai na tampa. Esse pedacinho de papel um pouquinho maior, porque eu vou fazer assim, ó, para colar na tampa. E um pedacinho de papel, ó, rosinha. Para fazer o fundo da moldurinha, tá? E aí, a gente vai precisar de passar na Maria, ó. Eu vou estar usando esses dois modelinhos aqui, ó, de passar na Maria, tá? A gente vai precisar de cordãozinho de pérola, tá bom? Laços, eu já deixei os meus prontos, ó. A gente vai estar usando um assim. Um assim com a cordinha para poder amarrar. E um chatom, um... Gente... É, laço e chanel, tá? Laço e chanel. E eu vou estar usando esse gripper branco aqui, ó. Tá bom? Maravilhoso. Aí, gente, eu comprei, no mesmo lugar que eu comprei a caixinha de madeira, eu comprei essas pecinhas em gesso, tá bom? Ó. Essa é a moldurinha. E esse é o Espírito Santo, tá? E a gente vai estar usando também uma toalhinha, tá bom? Ó, eu vou estar usando esta toalhinha. Aqui, ó. Vamos ver se... Eu não sei, gente. Não, não fala tamanho, não. Mas é uma toalhinha e você compra a toalhinha, o tamanho que você quiser. Cola, tá? E também vamos estar usando a letra L. Que é um aplique, tá bom? De acrílico... Acrílico não, gente. De papel, tá? Lame pote, tá? Mas vocês podem estar usando também de madeirinha, outras coisas. Depois eu vou estar falando pra vocês, tá? E a gente vai precisar de tesoura. Gente, eu... Se você tiver pincel em casa, é melhor pra poder estar passando a cola na caixa. Mas eu tô sem, tá? Então, eu tô usando aquelas buchinhas de lavar louça. Aí eu cortei, tá? E vou estar usando ela. Então, vamos lá. Pra começar. Eu vou explicar pra vocês, ó, sobre os tamanhos. Gente, é... Esse daqui eu cortei, ó. Que vai ser o da parte de baixo da nossa caixa, tá? Então, vocês cortam assim, ó. Olha, vocês têm que deixar um jeito de, ó... Dá pra colar lá e sobrar um pouquinho, tá bom? Ó, de todos os lados. Ó, tem que... Tem que ver um tamanho... Olha lá, o que sobre, tá bom, gente? Então, vocês cortam... É... Maior... Deixa bastante nas laterais. Começar pela tampa... Porque é mais rápido, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. É a mesma coisa... Ó, o mesmo processo que a gente vai fazer com a tampa, a gente faz com a caixa, tá? Ó... A tampa, a mesma coisa. A gente deixa, ó lá, ó... Pra poder dobrar, tá? Aí, agora, na hora de colar... É sempre bom olhar de novo... Pra ver se tá retinho... Né? Aí, tá certinho. Aí, o que que eu faço, gente? Eu pego... E risco, tá? Ó, com o lápis... Pra na hora de colar... Eu colar bem aqui no centro, tá, gente? Mas é a coisinha mínima que não vai aparecer. Tá bom? Ó lá, ó... Aí, a gente vai começar... Passando cola, tá, gente? Vocês podem usar cola branca. Eu tenho essa cola aqui, tá? Cola pano. Então, eu gosto dessa cola. Tá bom? Então, a gente vai começar, ó... A passar a cola... Se você quiser fazer com a sua caixa, pintar ela primeiro... Passar um fundo branco, tá, gente? Mas eu não pintei. E deu certo. Eu achei que tinha que fazer com ela pintada, mas deu certo, tá, gente? Aí, você passa cola... Por toda a caixa... Ó... Por toda a tampa... Aí, a gente vai colar aqui, ó... Em cima da onde a gente... Riscou. Tá, ó? Um pouquinho torto... Opa! Peraí. Aí, ó... O que que a gente faz? A gente passa o dedo, assim, ó... Pra sair todo o ar... E colar direitinho, tá, gente? Ó... A gente passa o dedinho... Pra colar... E sair todo o ar. Bom... Feito isso... A gente vai colar, primeiro... Essas duas laterais aqui. Pronto. Tando coladinho os dois lados, a gente vai começar com esse lado aqui agora. O que que a gente vai fazer? Ó... A gente vai... Dar uma vincadinha aqui, assim, ó... Dar uma empurradinha aqui, ó... Assim, ó... E deixa assim, ó... Cês tão vendo? Aí, a gente vai... Passar o dedinho aqui, pra poder vincar... Tá? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó... Ó... Aí, a gente passa o dedinho... Pra poder vincar... Ó, ó, ó... Vincou. Tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Pronto. A gente já vincou dos dois lados. O que que a gente vai vir fazer agora? Com a tesoura, a gente vai cortar... Uns centímetros, ó... Aqui tá o vinco, né? A gente vai cortar uns centímetros antes de chegar no vinco... E uns centímetros, mais ou menos, daqui, ó... Aí, a gente tira... Um quadradinho. Opa... Assim, tá? Ó, aí, a gente vai fazer isso com todos os lados. Pronto, gente. Já cortei todos, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai tá passando cola... Aqui, tá? Que a gente vai começar... A colar... O outro lado. Ops. Foi muita cola. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai, ó... Como se a gente fosse colar, ó... A gente só... Cola um pedacinho aqui, tá, gente? Ó... E volta a passar cola em cima do tecido. Pra colar direitinho, tá? Gente, fazer isso com o pincel é muito mais fácil, tá? É porque eu tô sem o pincel aqui. Mas aí, vocês passam cola ali, ó... E... Colamos. Ó, a gente vai puxando pra cima... Passando o dedo... Ó... Pra colar, tá, gente? Ó... Ó... E a gente vai passando o dedinho... Passar aí todo o ar... E o tecido colar bem certinho... Na... Tampa. Tá, ó? Assim. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Bom, gente, pronto. Já tá colado todas as laterais da nossa caixinha... Nossa tampinha... Aí, o que que a gente vai tá fazendo agora? A gente vai começar a colar a primeira parte que a gente colou, tá? Que são essas duas aqui, tá bom? Aí, a gente vai passar cola... Aqui na parte de dentro... E aí, a gente pega, ó... E... Dobra pra dentro... Tá bom? Assim, tá, gente? Ó... Passa bem o dedo aqui... E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Bom, a gente já colou essas duas partes aqui... Agora, a gente vai colar essa daqui, tá bom? A mesma coisa... A gente passa cola... Gente, não tem... Passa cola em cima do tecido, tá? Porque tem que colar, ó... Não tem importância de ficar assim, gente... Que depois vai ter um acabamento, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo, tá, gente? Então, vocês relevem aí, tá? Mas é o jeito que eu achei fácil de fazer... Aí, a gente passa cola... E aí, a gente vai pegar e vai dobrar... Tá, ó... Pro lado de dentro... Assim, tá, gente? Pronto, gente, ó... Já terminamos a... Terminamos a nossa tampa, tá? Depois vai vir o acabamento aqui... Não vai aparecer nada disso... Tá bom? Então, ficou assim, ó... A nossa tampa, tá? E aí, a gente vai repetir esse mesmo processo... Com a parte de baixo... Tá bom, gente? É a mesma coisinha... Eu vou tá fazendo aqui... Depois, a hora que eu terminar... Eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente... Voltei aqui com a nossa caixinha pronta, ó... Não reparem no meu dedo, gente... Que eu tive que parar pra fazer almoço... E acabei machucando o dedo... Então, ó... Nossa caixinha já está pronta, ó... Coladinha, tá? Agora, a gente vai pra parte de dentro... Gente, vocês podem estar usando... O mesmo tecido... Na parte de dentro... Por exemplo, você corta um quadradinho de papel... E reveste o papel com tecido... O papel cartão, tecido mais durinho... E aí, cola aqui dentro... Só que eu vou tá usando um pedacinho de corino branco, tá? Esse meu pedacinho... Tenho... 14,5 por 14,5... Mas tudo depende... Da caixa que você vai usar, tá? E como que a gente vai tá colando lá dentro? Eu vou passar, gente... Essa cola aqui, ó... Eu vou passar a cola... Sim, gente... Sim... A Tavi tá aqui, gente... Passar a cola... E aí, eu vou... Fazer assim... Se você estiver o pincel... É mais fácil... O pincel, né? É, gente... É muito fácil... É muito fácil... Viu, gente? Vocês viram... É muito fácil... É muito fácil... E aí, eu esqueci de mostrar pra vocês... Que a gente também... Opa! Opa! É, aí... É isso... É, o... Porque a gente vai precisar também de, gente... Cola quente... É... Tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Precisa... Cola quente... E aí, a gente vai passar a cola quente... Na lateral toda, tá? Pra ter certeza de que isso vai ficar colado... Tá bom, gente? A gente passa, ó... E aí, a gente vem com o nosso... Corino... Cola rapidinho, né, gente? Porque a cola quente... É uma cola que... Cola super rápido... Mas, ó... Sarou, não, né? Mas, ó... Assim, gente, ó... Aí, o fundo da nossa caixinha tá pronta... Tá bom? Bom, gente... Agora, a gente vai fazer... A gente reserva ali, tá? Depois a gente continua nela... Eu vou tá fazendo a toalhinha pra secar... Tá bom, gente? Vocês podem tá bordando aqui, tá? Mas, eu não vou bordar... Então, eu vou só fazer um detalhezinho na toalhinha, tá? Eu cortei o mesmo tecido... Aqui... Que eu fiz a caixa... Eu cortei no tamanho aqui, ó... Aonde que faz o bordado... E eu vou tá colando, tá bom, gente? Aqui... Gente, como que eu vou colar? Com cola... Tá, ó... Colei cola aqui... Essa cola que eu uso... É cola pano, tá? Então, vai colar, tá, gente? O pano aqui... Tá bom? Então, eu vou... Não precisa ficar passando muito, assim, não... Gente, eu nunca fiz isso, tá? Mas, ontem, eu fiz o teste já... Porque eu já fiz uma caixinha... Pra ver se cola mesmo, tá, gente? E cola, tá bom? Depois dá pra dobrar a toalhinha, normal... Então, a gente vai passando, ó... Cola... Vai fazendo, assim... Salpicando, assim, ó... Pra gente colocar, ó... Pra gente colar a nossa toalhinha... Você também pode... Tá costurando, tá, gente? Eu vou fazer assim... Porque, pra mim... Eu não tenho máquina de costura... Então, pra mim... O jeito mais fácil... Foi esse, tá, gente? Que é o meu mundo quenco! Foi esse, tá, gente? Foi um monte de arrozinha... O que você a fazer? Cov-pope, por favor! Foi esse, tá! 很 gulgras, quê? Vouffear pra ganhar on-tale, ciuminhon! Meizade pra meatura... 20, watched meõe em jejumura... Meu bisou! Vamos lá ir dellamo... E aí? É ótimo! Olha sim! fazendo o saquinho, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó, o saquinho eu vou tá fazendo como sachê perfumado, tá? Então, eu vou tá usando o sagu, tá? Aqui, gente, eu já usei pra outras coisas, então, eu já tinha o sagu, né? Com a essência. Como que eu fiz, gente? Pra um saquinho de sagu de 500 gramas, sagu, gente, esse sagu eu comprei no supermercado mesmo, tá? Eu coloquei 20 ml de álcool de cereais, tá? E 10 ml de essência, tá bom, gente? Essência de rosas, tá? Então, já tá aqui, aí tem que ficar 24 horas, né? Dentro de um potinho com tampa, tá? Pra ficar, fixar o cheiro. Então, já tá aqui prontinho, tá? Então, a gente vai tá usando o sagu. E a gente vai tá fazendo, é, o saquinho pra pôr, tá, gente? Gente, se vocês quiserem, vocês podem fazer com... Com... Como que fala, gente? Costurando, tá? Mas eu não vou costurar, tá bom? Eu vou fazer com cola mesmo, tá bom, gente? E aí, ó, pra dar o acabamento, eu vou... Ah, é! Esqueci de falar pra vocês. Deixa eu falar antes de... O meu saquinho, gente, ó, tem 20,5 cm de comprimento e 15,5 cm de altura, tá bom, gente? E aí, ó, tem 2,5 cm de comprimento, tá bom? Nesse, ó, tem. E aí, ó, né? E aí, ó, tá bom. E aí, ó, tem... E aí, ó, tem 2,5 cm de comprimento e 15,5 cm de... E aí, ó, tem que ficar com... Eu acho que vai, ó, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom, gente? Eu vou tá colando Pode colar antes, gente De fazer o acabamento na caixa, tá? Que eu acho que é mais fácil Na tampa, tá? Então, a gente vai tá colando, ó Com essa cola aqui mesmo, tá, gente? Ó A gente vai passar ela Tudo em volta Pra colar bem coladinho, tá? Ó A gente vai passando toda ela assim Aí a gente vem Com a esponjinha E a gente espalha assim, ó Que eu acho mais fácil Então, a gente espalha Pra todo lado E aí a gente vem Com o nosso convite, gente Eu fiz essa parte No estúdio da Silhouette, tá? Aí vocês, cada um escolhe A sua frase Que você quer colocar Tá, ó Aí a gente faz assim E prontinho Está pronta A nossa caixa Olha que linda Que ficou, gente Gente, olha que lindo Olha o detalhe Dessa caixa Quem não ia gostar De ganhar uma caixa assim Olha que coisa mais linda, gente Olha que maravilha Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe seu like Não esqueça De deixar o joinha Pra gente Que é muito importante Já se inscreve No nosso canal Pra você acompanhar Tudinho que vem por aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau